Olá, seja bem-vindo ao canal Marcos Horácio. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o professor Jorge Lúzio, que é historiador, que tem mestrado e doutorado em História e estuda exatamente as relações entre continente americano, África e Ásia, sobre a questão artística, a questão cultural, uma série de questões que a gente está aqui para conversar hoje. Olá Jorge, obrigado pela sua presença aqui com a gente. E a gente está aqui hoje para conversar sobre o livro da Maria Margarida Silva, A Arte Asiática Contemporânea. Jorge, esse assunto é muito interessante. Vamos pensar que a Maria Margarida é uma pesquisadora portuguesa. E qual a importância, o que tem de interessante para a gente olhar para essa arte asiática desse tempo? O que ela está produzindo e o que ela quer conversar com o mundo contemporâneo? A professora Margarida Silva, nos últimos anos, vem observando como estudiosa da arte e pesquisadora nas bienais, nas exposições dos centros europeus na América do Norte, trabalhos relevantes de jovens artistas asiáticos e também de artistas consagrados que vem produzindo nas últimas décadas trabalhos que têm toda uma discussão para se repensar a história das suas sociedades, dos seus povos, mas também para refletir e questionar todo um passado e os processos ditos pós-coloniais. Falando da Índia, por exemplo, nós temos uma Índia que traz na sua sociedade a sua marca de um passado védico antigo, mas temos também essa Índia pós-colonial, após a independência saída dos ingleses em 1947, de lá para cá. Os contrastes, os desafios e as novas experiências têm sido expressas em instalações, painéis, muita produção visual. Isso está muito claro no cinema. É possível observar, por exemplo, as tensões, os contrastes, os encontros, as confluências deste passado milenar, onde o mito, a ancestralidade, a cultura oral, a matriz religiosa, dialoga com os desafios urbanos. Nós temos megapopulações, nós temos desafios sociais, Marcos, bastante significativos que fazem pensar também as nossas realidades aqui na América Latina, por exemplo, e em África, sobretudo. Até porque quando a gente fala de uma arte política e pós-colonial, pensando em toda uma produção que vem basicamente das últimas três, quatro décadas, no caso da Índia, quase cinco décadas, nós temos toda uma reflexão sobre esse passado recente. O que foi a presença do colonizador europeu, como esses diálogos se estabelecem através da visualidade. No caso da Índia, por exemplo, desde a mensagem de não violência do Gandhi, que inaugura todo o processo de independência da Índia, até o conceito da Índia como Bharatama, a grande mãe, voltando àquela Índia védica, ainda presente nas coisas mais simples do cotidiano, que estão muito claras em instalações, em produções, por trabalhos fantásticos que artistas contemporâneos vêm produzindo e que a professora Margarida traz, são inúmeros os artistas, com uma clareza, sobretudo com a reprodução dos seus mais importantes trabalhos. Muito bom, Jorge. Você falou alguma coisa aí de mundo pós-colonial. Isso é uma discussão de décadas. Para os nossos seguidores que estão com a gente, tanto do Brasil, da África, na Ásia, eu sei que ela é complexa, essa discussão, ela é difícil de a gente colocar assim rápido, mas só para nos avivar ou para dar coragem para enfrentar essa discussão. Me fale um pouco sobre isso, para a gente poder falar sobre essa arte aqui. Marcos, a questão pós-colonial, ela nasce com a obra do Eduard Said, autor palestino, que, ao publicar Orientalismo, instaura um debate sobre as representações de como o Oriente, historicamente, foi sendo reproduzido, visto e interpretado no Ocidente, sempre associado à ideia do exótico, do místico, do excêntrico. Esse discurso está diretamente antenado com os interesses políticos do sistema colonial. Isso fica muito claro quando a gente estuda a história da Ásia, a história recente da Ásia e a história recente de África. Portanto, mais do que uma perspectiva de conhecimento, que, embora tenha nascido na literatura, porque Eduard Said era um crítico literário, ela está presente, sobretudo, na ciência jurídica, nas ciências sociais e na história. Na história, como uma tendência historiográfica de se repensar todas as experiências coloniais dos últimos 400 anos, nesses dois continentes, à luz dos desdobramentos e efeitos que vivemos hoje e encontramos hoje, cujos paralelos são perfeitamente possíveis de se observar em África, em Ásia e na América Latina também. Então, vamos lá. Essa discussão do mundo pós-colonial nos coloca dentro de uma visão política sobre o mundo. Certamente. Então, essa arte contemporânea, por exemplo, que vem da Ásia, ela é uma arte política. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente pode pensar, fugindo até um pouco da questão do livro em si, para os nossos seguidores na África. Isso é uma discussão, por exemplo, da arte contemporânea africana. Sem dúvida, sobretudo da literatura pós-colonial africana. Os grandes, vamos, por exemplo, nos lembrar dos teóricos, dos autores da África de língua portuguesa, da África lusófona. Todos eles têm este pensamento, que é contestador, mas que propõe, sobretudo, mais do que uma crítica propriamente, a pensar alternativas e diálogos com os desafios que permeiam essas nossas realidades. Então, no caso da literatura, isso está muito claro. E a gente pode falar muito sobre isso. Mas nas artes visuais que estão presentes na obra da Margarida Silva, fica muito claro não só as analogias, as correlações, mas, sobretudo, Marcos, a mensagem de um engajamento político, onde busca-se desconstruir o mito orientalista, essa Ásia ainda muito vulnerável ao discurso colonial, e pensar numa Ásia que está se reafirmando a partir da sua própria identidade, protagonizando os seus sujeitos históricos e os seus artistas. Aliás, eu acho que é importante dizer que são os artistas os principais porta-vozes dessas sociedades no debate global. Se a gente está aqui na América Latina, essa discussão, para a gente, é super candente, não é? Sem dúvida. Até porque, quando a gente fala da questão pós-colonial, é importante lembrar que existe uma abordagem que é cronológica. Todos os processos que vêm logo após os processos de independência desses países. No caso da Índia, em 1947, dos países da África lusófona, agora nos anos 70. Mas, na América Latina, os processos de dependência são bastante anteriores. No entanto, por que o desafio é exatamente muito próximo? Porque nós temos o mesmo fenômeno. A mentalidade, todo um paradigma e uma perspectiva de um olhar colonizador permanece. Então, mesmo na América Latina, nós temos dificuldade em pensar a nossa identidade, as nossas matrizes, a nossa cultura, a partir de um conhecimento e de um olhar próprio. Perfeito. Então, a gente está discutindo identidade. Identidade, arte, política. Perfeito. E são os assuntos aqui do canal, não é isso? Então, olha, para quem está nos seguindo, uma boa dica para a gente poder discutir tudo isso é a dica do professor Jorge Lúzio. Aqui está Maria Margarida Silva, Arte Asiática Contemporânea, que é da Editora Chiado, que a gente pode encontrar nas grandes livrarias aqui do Brasil. E tem a internet toda, mesmo que você não esteja no Brasil. A gente tem esse universo todo, e agora o universo é diferente. A gente está no mundo pós-colonial. Não, não é? E para a gente poder fazer essas discussões. Hoje a gente está usando a identidade, é uma grande bandeira da política, ou vice-versa. Não é isso? Quero agradecer a presença do professor aqui comigo. Quero agradecer a presença de vocês aí. Não esqueçam de mandar as suas sugestões, os seus comentários. Deem o seu like, para a gente saber que está tudo correndo bem. E, principal, não deixem de se inscrever. Obrigado, até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí